Bom, gente, o Natal tá chegando, é a época de comer coisas gostosas, decorar casa, trocar presentes, mas a gente sabe que esse ano não tá fácil pra ninguém, né? E tem gente que tá aproveitando essa data pra tirar uma graninha extra. Dá uma olhada. Há três meses, a máquina da Luciana tá trabalhando nesse ritmo. Ela é artesã e começa a produção de itens pro Natal cedo. A procura de decorações pra data é grande. Natal sempre pede mais brilho, laços, então peças que requerem mais detalhes. Então, por conta disso, a gente também sabe que a procura vai ser maior. Então, nós temos que ter produtos disponíveis pro nosso cliente. A procura pelas guirlandas, árvores e laços é tanta que acontece até por parte dos próprios artesãos. Muitos querem se especializar pra data, o que pra Luciana foi mais uma forma de aumentar a renda. Com a vinda, a proximidade da época de Natal, eu achei que poderia também lançar um curso voltado pra essa época. E tá sendo muito bacana. Tem procura, inclusive, de artesãos que estão se profissionalizando pra poder ganhar uma renda também. Então, todo mundo vai se ajudando. E pra quem acha que decoração de Natal é só a tradicional árvore, a guirlanda tá muito enganada. Tem de tudo. Tem porta-xícara com suporte pra prato e tem também sacolinha pra vinho. E guirlanda afro, você já tinha visto? A Vanessa trabalha como professora, é pós-granduanda e mãe, mas ainda consegue tirar um tempo pra fazer artesanato. As guirlandas afro surgiram no Natal passado, como uma renda extra durante a pandemia. Como eu sou a CT, todo final do ano nós somos dispensados, né? E nós fizemos provas todos os anos, né? Então, janeiro é um mês em que a gente não recebe salário. Então, as guirlandas vieram justamente pra completar minha renda no mês de janeiro. Uma forma de renda extra e, principalmente, de representatividade. A guirlanda, ela vem como mais uma representatividade pra gente. Quando eu falo de representatividade, é que há pessoas ainda que não se reconhecem como negras, né? Então, é uma forma da pessoa se reconhecer, da pessoa se identificar, né? Então, nesse sentido, eu acho de suma importância o trabalho que eu faço. Renda extra, representatividade e uma oportunidade de deixar a data ainda mais bonita. Nós temos que aproveitar, realmente, esse sentimento que as pessoas estão de confraternização pra podermos vender e levar um pouco desse amor pra casa deles. E quanto amor, né? Que a gente vê nesses trabalhos, gente. Cada coisa mais linda. Tudo feito ali com o maior cuidado, nos mínimos detalhes. Eu não conhecia aquele trabalho afro maravilhoso. Realmente, é um símbolo de amor, né? Pra você reunir tudo aquilo que tem de mais precioso no Natal. Lindo, lindo. Várias ideias maravilhosas. E aí, uma graninha que pode ajudar em muito, né? No final do ano.